Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn e aconteceu tá até que enfim aconteceu na verdade foi logo na sequência né veio aqui ó aqui a nave peraí aqui ó negociar e eles compram nano tubo de carbono eles têm 495 mil só só para vocês terem uma ideia do roubo que é isso aqui eu tenho 3.000 fibras de carbono 3.100 a quantidade que eu vou vender para eles para zerar o dinheiro deles eu vim de 640 ainda sobrou 2.475 e eu nem vende os panos os panos ficaram todos aqui o restante tá tudo aqui eu posso começar a trocar algumas mercadorias aqui como por exemplo poderia comprar sei lá os tijolos poderia comprar o que mais que eles têm para vender aqui tem duas tecnologias mas não vale a pena essas duas tecnologias que são muito fraquinha né poderia comprar comida aqui alguma coisa nesse sentido mas nada que vale a pena o negócio mesmo é ter o dinheiro na mão né então isso aqui vai dar o boost para gente agora a série vai vai deslanchar em agora eu vi que a coisa vai acontecer deixa eu ver como é que tá a pesquisa da hidroponia estamos a 50 por cento vamos pegar essa galera aqui tá abastecido não vamos fazer aqui um micro só eles dormir hoje ou não não precisa dormir não tá todo mundo bem fazer um micro aqui ó de pesquisa pesquisar 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 e o grayson pesquisar né que a prateleira hidropônica é um pouco lenta aí aí eu vou pegar o ranking aproveitar ele não faz tá ele não faz o raca faz combustível raca faz e o talas também faz beleza só para terminar aqui essa pesquisa tá nem sempre precisam dormir completamente né você pode ir alternando aí os horários de sono eu não tenho paciência tá para fazer esse tipo de gerenciamento não ficar toda hora mudando ali é a parte do cronograma deles eu realmente eu não comigo não rola essa parte aí não tá eu sou mais prático mesmo mas mais pragmático deixa só eles terminarem essa pesquisa eles pararam o Vicente ajuda aí pô pesquisa o talas tá carregando a nave já já tá com certeza carregou é muito rápido carregar porque né eles carregam 150 se eu não me engano então eles conseguem carregar a máquina rapidamente e eles já estão criando ali o combustível e o raca tá em compulsão alimentar aí vai sair mais dois combustível é exatamente que não vai faltar ainda 10 vai faltar 10 mas o grayson vai fazer ele chegou para fazer aqui ó aí boa isso vai me dar muito dinheiro mas vai me dar muito dinheiro essa moeda de troca eu aguento um tempão até eu ter uma nova compra de de nanotubo né e o nanotubo são quente pelando né no tubo são quente pelando não tem nem o que dizer bom fizeram a pesquisa agora vamos lá vamos iniciar esse quarto aqui até que enfim é a lá encontrou o núcleo de robô aí que sorte aí sim beleza então agora com esse núcleo de robô acho que eu já posso fazer as armaduras não posso aqui ó robôs leves ó já vou colocar até na sequência aqui que aí com um núcleo desse aqui eu já faço um desses robôzão já já era um robô desse aqui acabou o jogo né um desse aqui não precisa nem ser o grande vamos iniciar aqui essa bagaça aqui vou fazer prateleiras hidropônicas aqui vou deixar os cantos livre uma aí duas puxar pra cá acho que eu posso deixar assim não tem problema né uma de frente com a outra não tem problema não igual prateleira e aí eu coloco essa aqui uma colada na outra vou deixar sempre os sinais vizinhos ali livre ali aqui deixa um espaço livre a porta aqui e aqui agora vai pô agora essa série vai 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 ter vai tomar um caminho tava quase quitando tá faltou pouco aí para eu quitar de aumentar a quantidade de ferro que eu tô produzindo que eu tô deixando só sem estocado eles não estão colocando mais para fazer como eu tenho muita sucata pode deixar aí uns 300 pontos pronto certo a horta hidropônica ela não vai placa ela só vai metal né na construção e ela gasta um de energia acho que com essa quantidade aqui de energia acho que vai dar bom e se liberou painel solar vamos colocar aqui também eu tenho bastante placas de circuito agora tenho 21 vai duas em cada painel colocar aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez né pronto aí show com isso aqui acho que eu não vou ter problema nenhum energético talvez mais umas duas baterias por que não né uma duas isso aqui resolve boa coisa para mim talvez fique inacessível essas turbinas aqui ó mas aí eu movimento um painel solar desse aqui tá ou até mesmo poste geladeira já tá pronta eu posso trocar esse poste aqui de lugar já deveria ter feito isso no episódio passado mas fiquei tão ficar a palavra é muito puto tá no episódio passado eu estava puto com o jogo essa é a verdade eu não tava mais aguentando deixa eu ver tem lâmpada tudo aqui tá iluminado o dinheiro já vou meu Deus do céu tenho muito dinheiro um absurdo de dinheiro certo hidroponia sendo feita eu tô com um contato aqui sendo feito eu vou publicar uma oferta eu vou chamar uma nave de defesa que eu quero comprar um os rifle não vou nem fabricar eu vou comprar dois quatro seis sete eu podia chamar mais alguém né trabalhar vamos tentar contatar aqui uma pessoa e eu que o que vier primeiro tá bom certo então eu chamei fiz duas propostas aqui né joguei duas propostas aí no ar uma de emprego e uma nave para para vir para cá e o que tá com hipotermia como é que tá a roupa do que tá bom pô moleza essa aí que homem essa linha de hidroponia eu vou precisar esquentar isso aqui porque tá chegando inverno então já vamos providenciar aqui aquecedores e olha já estão construindo a parte aqui fora aqui beleza vamos fazer uns aquecedores eu acho que o fogão de aquecimento talvez seja melhor viu eu tenho 3k de consome só quatro de energia vou colocar o aquecedor vai depois eu dou uma automatizada nele por temperatura colocar um aqui um pouquinho aqui ó dessa forma e a gente vê como é que ele vai mudar a temperatura da sala é porque já tá 5 graus aqui dentro 5 graus acho que nem nasce o o rende a não é de menos 4 a 50 beleza né o solo sempre 100% na hidroponia tem iluminação própria e aqui esse lado já tá pronto então vamos lá plantar vamos plantar aqui plantar né falei plantar vamos plantar aqui é capim cereal aqui também o capim cereal e aqui também capim cereal certo nessas três primeiras aqui eu acho que acredito que seja o suficiente para essa galera aqui nessa um peraí vamos fazer uma conta rápida aqui um dois dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quatorze cada um aqui vai me dar 280 grãos vai dar um cá de grãos aqui por colher então acho que é o suficiente né vai dar um pouco menos de um cá mas acredito que suficiente vamos descobrir aí mas sempre de oito e oito dias né de oito dias eu vou ter um cá de grão saindo aqui vou manter esses números aí na cabeça e aí ó todas as fornalhas ligadas bonito né aí sim agora a base tá funcionando até gosto jogar agora de novo e estão pedindo balão eu acho que já tá bom para aí tá vendo todo mundo sendo alimentado agora de novo deixa eu talhar esse cara aqui ok tudo plantado as árvores foram cortadas acho que que agora vai gente acho que agora a coisa começou a funcionar bom vamos lá aí tem três hidroponia de isso aqui aí eu vou colocar uma hidroponia de de grãos né uma hidroponia agora de planta de cura pode ser uma hidroponia de planta de cura a cada oito dias eu vou ter 18 a cada oito dias não vou fazer duas de planta de cura então duas de planta de cura e duas de sei lá talvez de cogumelo né flor de tecido não precisa que o tecido eu planto lá fora em grande escala e ele não é não é que assim eu tô plantando aqui dentro que é essencial para sobrevivência tá medicamento e comida certo eu vou plantar a sentimelo as duas últimas aqui ó e aí depois a gente vai alternando conforme age a necessidade e tem um ataque rolando aí e já vieram atacar direto onde eu não me deram tempo nem de pensar eu não tenho arma com vicente onde é que eles vão bater uma acelerada aqui deixa eu ver onde é que eles estão indo e esse bicho aqui não é meu e estou vendo aqui putz isso é ruim isso é muito ruim bem onde eles estão vindo aqui eu já tô vendo que não vai ser legal trazer a galera aqui para fora aqui para ver se eles mudam de destino não 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 isso não é bom aí beleza fiz eles voltarem volta 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 isso para a galera aqui agora e aí obriguei eles a retornar vocês viram que a maldade deles aqui né eles estavam vindo aqui por atrás na parte aqui da minha geração de energia acelerar o jogo aqui tá bateram ali dentro ok bateram nos meus bichos beleza eu quero que eles venham para cá eu não vou lá não mas não vou mesmo vai morrendo aí todo mundo tô nem aí aí boa é isso que eu quero show opa esse aqui não mata esse bicho aqui então volta para trás tão maluco pô aqui aí deu bom deu nada o bicho lá fora aí gostei nele ainda bem que não pegou ninguém o fã e vamos passar talha nesse bicho aqui eu acho que eu devia observar ele primeiro e um bom observador é o que mas ele se machucou esse aqui pode talhar e esses aqui pode talhar também não é possível tratar o que acho que ele pegou uma queimadura em não é só furo mesmo de espinho galera já tá reclamando aí de equipamento velho acho que que não tem um coelhinho deixa eu ver ainda não deita aí coelhinho guardando tratamento acho que alguém tá vindo ó o coelhson tá vindo é tá quase tudo plantado já aqui e a temperatura aqui dentro tá 8 graus 9 graus e vamos entrar no inverno as baterias não tão enchendo em ó o coelhinho foi completamente curado acabou todos os meus componentes eletrônicos eu já posso começar a fabricar os meus próprios né criar mais uma sala aqui fora de produção bom é esse essa plantação aqui de eu já posso remover já vou remover esse campo aqui vou deixar esse espacinho aqui no meio porque senão não consigo entrar depois e vamos construir aqui será que eu consigo colocar um telhado direto deixa eu ver o telhado de feno ele não aceita onde já tem coisa construída ia ficar ruim de pôr vou ter que desconstruir aqui para depois construir aí oferta de contrato corno eita o corno é brabo na batalha o corno eu conheço só que ele tem dor de cabeça né 33k beleza dois quatro seis a beleza oito pessoas de novo na base e aí eu acho que eu perdi a chamada de a chamada militar né vamos contar tá de novo aqui é frota de defesa beleza vou remover essa área aqui desconstruir esse piso aqui e esse piso aqui a base tá tomando uma outra ideia do que eu tinha inicial já tô mudando tudo tem cama para o corno tempo que tem oito camas né dois quatro seis oito tem dez camas na verdade o quadro chegou trabalhando remover aqui ainda eu acho que aqui já dá 16 por 16 não dá não moradia cômodo não fazer telhado só por enquanto ainda não faço cômodo inteiro poder fazer de tijolo já né quanto é que gastaria de tijolo para brincar essa brincadeira de pedra e tijolo vai fazer pedra no chão e tijolo na parte superior aqui da 13 e da 16 eu tenho que tirar essa área aqui ó e mover esse aqui eu tinha eu tava tendo uma ideia para fazer isso aqui mas não vai dar porque o terreno é muito desnivelado então vai ficar zoado então já vou remover logo tudo mesmo e aí beleza certo o problema é que é isso aqui ó eu eu até consigo construir eu vou fazer de 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 fenômeno tá depois eu mudo é eu até consigo construir aqui ó na lateral um do outro aqui o problema é que quando eu puxar para cá eu não consigo fazer entradas entre um cômodo e outro com distâncias com alturas diferentes por causa do telhado o jogo não permite tá eu trombei com isso na série passada então eu tenho que dar pelo menos um de espaço aqui para por uma escada entre os locais e aí eu já vou dar um de altura já que eu sei que senão vai dar vai dar zica dá um de altura aqui já ó e aí eu consigo puxar um 16 por 16 aqui ó aí a nave de batalha chegou aí ó certinho é isso mesmo que eu queria ver o que ela tem e ela tem o fuzil eletromagnético 47k tava pensando em comprar uns três vende ali algumas roupas roupa eu tô tranquilão tranquilaço de roupa ele só tem 97k de dinheiro a nave de batalha é só para negociar equipamento mesmo tanto é que eles compram cerveja e pagam bem ó dá para trocar aqui ó eu troco cerveja por 43 cada aí tá vendo um rifle eu consigo trocar e aí outros três rifle eu compro com meu dinheiro e dessa forma e quatro rio que tá bom apesar que eu acho que nem vale a pena viu gente porque eu já tô fazendo a pesquisa do robozão e eu já tenho núcleo de robô é eles compram o núcleo de robô mas não vendem mas eu vou poder fabricar meu não não vou fazer não não vou fazer isso aqui não fiz bem não deveria nem ter contatado vou até chamar outra pessoa aqui para trabalhar ok é deixa eu fazer a parte da negociação aqui redefinir tudo não vou comprar nada não deixa para lá certo aí as paredes aqui dessa moradia eu vou fazer de do que tijolos tijolos vai pedrando não vai pedra beleza então pode ser tijolos aqui 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 e aqui fechei o cômodo tá esse essa esse corredorzinho que tem aqui no meio aqui ele é estratégico tá para eu colocar uma escada aqui no meio aqui é entre cômodos bom então tem a portinha aqui ó aí essa área no meio e vai morrer porque eu vou colocar uma escada aqui uma escadinha de pode ser madeira mesmo aqui ó girar ela tá plugando a escada no lugar onde eu não quero então gente eu quero a escada por que um pior que aqui já tem escada vou ter que remover essa aqui que não consigo colocar outra então vou desconstruir essa aqui aí ó e aqui vai uma porta pode ser de madeira aqui ó agora as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero tá agora acabou a a loucura passando a raiva da bexiga aqui eu quero essa escada ele não vai deixar de novo como é que eu fiz na outra não faço ideia eu sei que uma hora ela apareceu na altura que eu queria a gente tem que esperar construir o piso aqui vamos esperar eu acho que a palha já não tá mais crescendo né ela não ela cresce de menos 10 a 50 tá crescendo sim tá crescendo 100 por cento aí o meu galpão de produção tá saindo hein já com parede já braba deixa eu ver o telhado como é que ficou tá ainda não fizeram nada do telhado tá bom é importante mudar o telhado tá por causa do isolamento térmico né que a palha não não isola muito bem não a a palha deixa eu até ver aqui ó ela tem um isolamento térmico péssimo a palha aí o tijolo já tem um isolamento térmico bom né que inclusive o ideal seria trocar o isolamento térmico do teto daqui ó que já tá pronto né eu poderia selecionar esse teto aqui não vai deixar não aqui ó esse telhado aqui ó telhado de feno reconstruir para telhado de tijolo ele vai trocar para pedra também eu não tenho pedra o suficiente para isso agora mas eu posso ir trocando e cada um vai três e três se for eu tenho pedra para isso sim vamos fazer um teste aqui trocar o isolamento é porque eles acho que troca o chão junto ó 48 tijolos nessa construção aqui do lado 48 não só tá indo tijolos mesmo beleza beleza a palha já vai nascer deixa eu colocar para cortar essa palha aqui que ela tá disponível certo porque a palha que tava jogada aqui no chão já usei toda tirar o teto aqui isso não atrapalha visivelmente né aí o tanto de tijolos que eu tenho ali raca alcançou o combate 1 boa quanto falta pesquisa pesquisa aqui do robô falta três dias e vamos colocar a armadura de carbono já né e talvez um cofre e a pesquisa mesa de pesquisa avançada e na verdade eu precisava muito dos sensores vou colocar aqui por aqui no último que depois eu preciso controlar essa temperatura aqui ó do lado de fora tá menos um tá aí do lado de dentro tá zero eles já estão trazendo tijolos para cá talvez já estejam trocando o telhado é aqui já tá pronto para troca é parece que vai dar tudo certo posso acender as lareiras de volta já acelerar acender 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 e acender é para aqui dentro ficar confortável e boa tá vendo essa mano é demorou mas as coisas começaram a acontecer porque o episódio passado foi um desespero desespero as coisas não aconteciam hipotermia do Grayson com risco de vida Grayson ele tá descalço o que tá faltando aí você produzir um tênis bacana para você ver como é que ele tá de hipotermia aqui hipotermia severa vai para dentro de casa vai tá sem sapato esse zero ela deixa eu ver como é que tá aqui a roupa da galera hum tá sem calça o Hugo estranho né porque deveria ah eu tô sem calça mesmo hum tá mas eu tenho material então dessa vez eu tô muito tranquilo e a nave foi embora vamos contatar outra nave de colônias externas que são essas daqui que compram o pelo menos até onde eu vi até agora só elas compram o nano tubo de carbono aí beleza o vincite colocou o calçado quase pronto galpãozinho aqui hein eles trocaram o telhado aqui já não mas eu acho que a maior parte do material já foi entregue o ruim é que eu coloco na visão para ver o telhado e aí se eu clico no telhado ele some não faz sentido aí eu não consigo clicar no telhado de volta e clicar fora mas sim todos os tijolos foram entregues aí já tá reconstruindo já e lá isso é muito importante para isolar a parte da hidroponia para manter aqui dentro bem aquecidinho certo e aí então mas eu acho que eu descobri um macete aqui ou não o piso continuou sendo de ah não o piso continuou sendo de palha é que o piso gente gasta muito se você colocar para construir o piso de algum material específico então eu acho que o melhor material para construir o piso mesmo com isolamento ruim é o de palha tá e aí telhado e parede você pode construir de pedra e outros materiais porque é no chão onde vai muito recurso ó que eu vou mostrar aqui para vocês vocês têm uma ideia ó por exemplo eu construí uma parede aqui de tijolos ó tá vendo ó gasta cinco para fazer uma área aqui ó linha reta gasta cinco o piso ainda mais se for levantar o piso né por exemplo o piso de pedra ó piso da altura normal aqui vai três beleza mas aí se eu for construir o piso com mais um de altura e aí ele é né em área ele é contabilizado por área o piso né o telhado não o telhado é uma estrutura só gigante ó que custa 48 no total o piso ele vai somando com altura é muito é muito caro no final das contas animais agressivos em onde é que eles estão e rapaz encontrar um eu tô comendo esse bicho aqui eu preciso observar ele que eu tô bem bem querendo mano eu ainda não pesquisei né caramba pesquisar aqui a parte dos dos tranquilizadores mas para isso eu preciso encontrar o bálsamo curativo tá a gente vai ter que ir nessa direção já eles vão atacar eu vou ter que levar o pessoal lá para fora aí atacaram vamos lá para fora de novo mesmo esquema recruta todo mundo e põe aqui para eles ter um direcionamento que eles vão atacar minha minha parte ali de fora ali eu não quero isso vamos ver se eles vão voltar eles têm que voltar aqui ó já voltaram ele começou a voltar já lá lá vou começando a desistir volta aí voltou volta 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 vocês estão indo para cá aqui eu já começo a atacar eles certo esses aqui são os mais chatos né esse pequenininho aqui é os que passa direto e atrapalha muito certo mas eles são pego pela armadilha de boa o grandão lá tá tendo trabalho ali viu o grayson alcançou o combate 3 o hugo tá aqui fora para nada né aí ó lança chama faz o trabalho beleza agora esse bicho aqui ó o pessoal tá indo na mão que isso o dispensar deixa eu já analisar esse bicho observar acho que o cunho melhor para observar ele tá com algum problema é então tá assim deixa ele descansar aí tá tratando o cachorrinho certo eu tirar os telhados aqui que tá me atrapalhando visivelmente acelerar de novo dinheiro não falta né para pagar o povo tá tranquilo deixa eu ver se eu consigo pôr a escada aqui agora não sei porquê ele não deixa eu pôr a escada aqui mano do lado de lá ele eu consegui aí a nave chegou vamos ver e eles não eles vendem no tubo mas também esse que é 990 em cada um mas eles compram o tecido vendem ração compram a folha seca compram não isso aqui eu não posso mais vender silício agora é é matéria-prima para mim a armadura de carbono não vou comprar essa pesquisa acho que não vale a pena comprar nenhuma tá não sei que seja um negócio muito específico mas eu acho que não vejo possibilidade de gastar dinheiro com pesquisa porque é muito fácil você coloca todo mundo para pesquisar e pesquisa eu vou vender o pano tem muito pano aí ocupando prateleira acho que eu vou vender tudo mesmo tá não deixa uns uns 500 para emergência né aí mais 200 tô rico estou rico show é aqui eu vou precisar de um poste né provavelmente que não tem ligação elétrica entre esses locais aqui então vou precisar de um poste aqui esse poste aqui faz ligação entre os dois locais tá até mostrando fiozinho nele ali pelo menos deveria né colocar ele aqui eu só tô agora intrigado porque que não tá por na escada será que é esse campo aqui que tá atrapalhando não não pode ser aí o poste fez a ligação aqui entre os dois pômodos opa oferta de trabalho catina venha filha vamos discutir o pagamento ok eita Karen catina quatro seis oito nove pessoas na base hein tem que respeitar agora hein ó tá plantado aqui ó tá tudo plantado na hidroponia aqui dentro da área de hidroponia a temperatura tá 3 graus o telhado já foi completamente trocado e eu tô fabricando mais tijolos já tá tudo certo agora tem a catina também no grupo e a coisa tá indo hein dois quatro seis oito nove dá pra contratar mais um hein dez na base é o sonho hein publicar mais uma oferta de trabalho acho que já tem arco pra todo mundo hein deixa eu ver beleza e você ok tem chapéu pra você? não ainda não estão fabricando quanto de adubo eu ainda tenho? tem 934 estão transformando todo o adubo em combustível eu acho que eu vou baixar essa receita aqui de infinito pra 500 acho que tá bom né 500 de combustível acho que é suficiente e aqui fora vamos dar aquela trabalhada nos balões tem uma área boa aqui acho que vou tirar as camas dos cachorros daqui cachorro vagabundo não conseguiu uma fêmea né não conseguiu uma fêmea deixa eu mover isso aqui pra cá e mover as camas dos cachorros pra cá também pra quem tá se perguntando se eu vou fazer uma área específica pros animais eu tenho esse interesse sim tá eu tenho esse interesse só só depende aí da disponibilidade do jogo né entramos no invernão hein deixa eu ver se tem mais algum pedaço de nave em volta eu acho que não não acho que não tem mais nanotubo ali atrás quando eu precisar não limpei fiz a limpa aqui em volta e aqui já é longe demais gente isso aqui já é é absurdo de longe já mas mesmo assim eu vou colocar pra vasculhar quando eles tiverem tempo eles vão lá a prioridade de vasculhar tá baixa eu tirei daqui o negócio vamos pôr um fogão agora decente fogão elétrico nessa posição aqui congelador já tá pronto ali pra receber só comida aí o talas construiu o fogão rapidão ataque ó eles já tão vindo de opa apareceram dentro da base tá vendo ó não adianta nada definir o perímetro ó e esse aqui é o grandão né esse é o bichão eu preciso fazer o balão que eu preciso fazer umas umas viagens por aí é pra eu fazer o bálsamo eu preciso comprar na verdade o bálsamo aqui não vai rolar né eu encontrar porque é coisa do deserto né aquele bálsamo não é com cogumelo né tô viajando pô eu plantei cogumelo é só sair a primeira colheita aqui ó já deve tá quase saindo inclusive taxa de crescimento ué a temperatura ué de menos 30 a 50 e aqui dentro está 8 graus tá de sacanagem o solo é 100% sempre é problema da temperatura aqui dentro tô atacando não tô atacando a porteira lá fora eu tô cancelando todas essas porteiras pra eles não virem consertar não foi uma boa ideia passar essa cerca por fora viu não façam isso é perda de tempo foca na sua base e vai crescendo ela de dentro pra fora protegendo tá não perde tempo fazendo isso não eita vasculhou 110 de combustível o louco aí eu vou dar uma abridinha agora nessa parte aqui ó pra fazer a área dos balões olha lá ataque animal de novo no portão portão quebra numa facilidade né 3 hit quebrou aí beleza o Grayson tá indo lá vasculhar e o Haka tá voltando com combustível é muito longe é muito longe eu vou cancelar esse vasculhamento não não dá não gente cancela e cancela deixa pra lá deixa passar o inverno deixa passar o inverno que eu vasculho ali olha já estão fazendo tarefas secundárias já é meu sonho né tem muita gente na base pra que as coisas aconteçam aleluia aí constrói essa cerca eles vão atacar vão atacar beleza chama todo mundo e vem pra trás do do seguro aqui poxa esses bichos tão rápidos hein corre 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 pegou ainda tomou um hit aí beleza estamos safes aqui é tranquilão então mas eu acho que eles conseguem me acertar daquela distância né vamos tentar matar eles daqui ó escuro demais é porque não tá irritando muito não ó deixa eu ir mais pra trás aqui pra ver se eles vêm na minha direção é... não eles não vão vir pelo lança-chama não vou tentar vir pra cá você sai daí Hugo você sai fora eu vou tentar chamar eles pra cá ó pra que eles passem no lança-chamas ó aí ó é isso que eu quero agora eu fui inteligente agora sim hein pô o que que esse bicho tá atacando aqui ó o Hugo vindo pra cá o Hugo tá perdidasse aí ó é exatamente o que eu queria caíram na minha margem cachorro burro cachorro mal agora eu vou ter que ir lá né escuro demais preciso pôr iluminação e começar a mudar essa minha área aqui de encontro fazer torres né por isso que eu preciso da minha área de produção tá porque agora eu vou começar na próxima temporada já vou começar a plantar o... o meu próprio silício e pau na máquina apesar que rico do jeito que eu tô ficando não sei nem se eu vou precisar sai daí pô você tá apanhando mano se pensar você xixi Maria galera tá com frio pô esse bicho ele tem resistência perfurante por isso que ele quase não toma dano fora que tá escuro né são 11 horas da noite caiu caiu pronto pode acelerar agora eles morrem de sangramento ó o bicho ficou doidão aqui ó é meu esse bicho é meu foi dormir caramba eles fizeram a limpa né na minha criação mas aos poucos agora eu vou fazer isso aqui tá eu vou é... reforçar né e começar a expandir a área central da base vou parar de fazer esse negócio aqui ó é besteira fazer isso aqui e o boxer tá lascado lá ó meu último cachorrinho eu não vi ninguém comprando animais até agora tá dessas naves aqui eu não vi nenhuma deixa eu tentar contatar de novo aqui colônias externas porque nem sempre faz o contato não tá fazendo ainda será que a gente termina esse episódio com 10 pessoas na base? aleluia eles estão fazendo agora o couro de automático né era o couro que tava faltando toda hora pra fazer os equipamentos mais avançados né de... mas... eu vou pesquisar a parte do... das roupas e aí eles vão começar a produzir em massa as roupas de carbono também eu tenho bastante carbono e eu tenho como ir buscar carbono então... tá bem tranquilo cheio da grana né tô montado só tô com um probleminha aqui se uma das minhas baterias der problema eu não tenho eletrônicos tenho 7 cpu no próximo episódio a gente tem que pegar firme aqui na sala de produção porque na hora que começar as explorações vai ser bonito quantos balões cabem aqui? deixa eu terminar a pesquisa né primeiro o Samanta tá fazendo uma falta aqui opa apareceu uma oportunidade aqui aperfeiçoamento humano que isso escute eu tenho uma coisinha útil aqui uma ingest... ah tá isso aqui eu já tinha visto já é... os efeitos durarão 10 dias compartilhe com todos os efeitos durarão 5 dias com todos 5 dias é bastante coisa com 9 pessoas na base viu compartilhar com todos todo mundo tem um bust aqui agora de movimento e manipulação isso vai arregaçar agora mano olha isso olha o Talas ficou a 150% a Katina consciência 120% brabíssima deixa eu colocar aqui a galera pra pesquisar os robôs eu preciso terminar essa pesquisa ah terminou o fogão esqueci de pôr as receitas receitas rápidas pode deixar sempre 10 mingauzinho certo? receitas saborosas pão pode deixar uns 10 também é... torta de melanteiga tá bom deixa aí o que tiver 10 também sopado de carne até 10 vamos fazer aqui o que tiver disponível vai fazer sopado vegetariano deixa 10 esses dois não dá pra fazer e aí receitas do chefe olha bolinho de fruta que chique quem é responsável pela culinária tem que ser responsável pela culinária pronto já saiu minha plantação de cogumelo então o que que tá acontecendo aqui não tava dando a temperatura né então o que eu fiz eu coloquei mais dois fornos aqui pra ver se melhora né porque a temperatura tava muito baixa e mesmo assim ainda a temperatura ainda não tá legal é estranho né a temperatura tá assim bom agora tá 100% ó mas aqui tá 75 ó é a média né aqui tá 100% já a temperatura esses daqui ó a média da temperatura do crescimento aqui tá é porque tem que espalhar melhor o aquecimento ele é por área aí conta também o isolamento da sala né por isso que fazer cômodos de nanotubo é melhor robôs leves feita pesquisa eu acho que eu já consigo construir um consigo quem vocês acham que opa pode pode ficar mais mais um tempinho assim tá contratado defesa robôs leves toma vai lá com isso deixa eu ver o que aconteceu aqui com os contatos é perdi a oferta de trabalho ninguém respondeu e deixa eu tentar contatar de novo as colônias externas eu poderia dar uma olhada nos contrabandistas também né mas eu quero vender mais mais nanotubo pra eles galera parece que eu cometi um erro aqui viu parece que eu cometi um erro aqui na parte da minha comida é eu acabei consumindo minha carne humana porque provavelmente eu não mudei nas receitas o consumo de carne humana deixa eu ver como é que tá aqui a galera putz tá liberado carne humana por padrão eles comeram a carne humana eles comeram a carne humana acho que já liberou aqui pra fabricar o bálsamo deixa eu ver é já tá liberado ó produz aí até ter uns uns 50 certo? deve tá acabando já o o Dermosuber e aí eles passam pra próxima receita porque deu quase 500 couro vegetal sabe o que aconteceu? eu já sei aqui ó a produção de cerveja gastou todo meu 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 cereal deixa eu deixar só sem cerveja aqui disponível que arregaçou meu cereal sem cervejas é é muito cereal né acho que eu deveria até remover a receita pra eles tirarem daqui de dentro os grãos né acho que eles tiram né não tira ou perdi? deixa eu ver ixi mano acho que eu perdi todos os grãos olha o que eu tenho de comida óleo vegetal novo recurso cachimbo de fumeira é preciso de uma nave aí viu senão a galera vai começar a ficar com fome deixa eu ver se tem alguém com fome já braba não 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 resfriado bom pelo menos não tem ninguém com fome ainda ok temos que resolver no próximo episódio Han alcançou intelecto ele já ficou na pesquisa automática ali então as pesquisas já começaram a entrar na fila deles agora sim ó as tarefas começaram né até que enfim gente até que enfim tomou um rumo aqui isso aqui finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio eu preciso produzir comida vou ter que matar esses bichos aqui pior que tem meus vegetarianos né mas tem cogumelo saindo aqui já ó os cara tão comendo óleo tem óleo pra comer os cara comem ó tá bom de fome eles não vão morrer finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 tchau